Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Você gritou, anunciou Nos up-dogs tinha o valor Sorrisos, abraços, carinhos Ninguém malou de dor E me mostrou, e demonstrou Um manual Até serviu um capuchinho Mas não, não Tinha valor, não, não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Grão de Mestre Solano Você gritou, anunciou Nos up-dogs tinha o valor Sorrisos, abraços, carinhos Ninguém falou de dor E me mostrou, e demonstrou O manual O manual Até serviu um capuchinho Mas não, não Mas não, não Tinha valor não, não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Ei Solano!